Bom, você não sabe o que eu descobri aqui embaixo da Tower Bridge, olha que coisa linda. Olha, bonito. Descobri que aqui tem uma... Tem tipo um cercadinho, né, que deve ser a Praia dos Londrinos. Vamos filmar lá, Monsanta. Olha lá quanta coisa bonita tem na praia. Olha lá. Ali também tem. Muita coisa, muita pedrinha, muito passarinho pousando. Mulher bonita não tem. Mulher bonita, na frente. Tá. Só areia e pedra. Ok. Isso aqui é muito bonito, né? Olha lá. Olha a construção. Olha os detalhes da janela, que foda.